O que me espera, não tem ideia, mal abro os olhos e a mente em revolução O que você quer, não tem ideia, mal abro os olhos e a mente em que você quer. Eu vou colocar um tom-tom-não. Eu vou colocar um tom-tom-não. Eu vou colocar um tom-tom-não. Eu vou colocar um tom-não. Um tom-tom-não. Um tom-não. Eu vou colocar um tom-tom-não. Um tom-am e! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. adeus e a e e e Vamos lá. O que me espera? Não tenho ideia Mal abro os olhos E a mente Em revolução Assim que não Talvez Só que não Eu quero uma direção Pra fugir Pra esquecer uma De roupa Gente, esqueci o mesmo Deixa me fazer Encolir Colourir Assim eu não dou conta Não demora O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é?